Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos agora com mais um review da coleção Batboob Show Collection, agora com o número 2 dessa coleção lançada pela Salvat. Vamos um jogo rapidíssimo aqui mostrando o fascículo da segunda edição, que complementa, obviamente, a primeira com muitas informações. Esses fascículos estão muito bem escritos, com bastante imagens. Está muito legal, pessoal. Isso aqui, nada a reclamar. Uma historinha em inglês, mas com tradução aqui na parte de baixo. Muitos desenhos, bem legal. Muita informação. Vou colecionar. Esses fascículos é muito interessante. Mas, mas, é isso que a maioria quer ver. O segundo volume da boneca de resina da coleção da Salvat. Vamos tirar. Aqui, meio complicado, né? Mas, a gente consegue. Aqui. Bom, pessoal. Aquela primeira edição foi pintada pelo Hermes Renato, né? Como todos já sabem. Essa aqui não foi. Isso já é um bom sinal, né? Não foi pintada pelo Hermes Renato, foi pintada pelo Joselito. Isso aí. Porque, putz, grilo, pessoal. Continua com as palhas de pintura, dona Salvat. É brincadeira, dona Salvat. Vamos tentar ver aqui. Como sempre, no cabelo, né? Cabelo todo zoneado. O vestido... Tá até legalzinho, né? Mas... Os borrões continuam. Aqui, a mãozinha dela pintada de branco. Ixi, Maria. Aqui na parte de baixo. Ó, tarado. Mas, tá tudo zoneado aqui por baixo. O vídeo... Aqui, tudo... Borrado. Bom... Aqui, sumiu tudo, né? Pintado de branco, pintado preto aqui. Sapatinho dela. Até que tá legalzinho. Cara, o que eu posso dizer é que foi melhor pintado. Não está melhor do que o primeiro. Assim, de forma esplendorosa. Não está. Vamos ver aqui em cima? Aqui, a cruz aqui. Tá uma cagada, né? Normal, normal. O cabelo tá um pouco melhor pintado. O brinco... Totalmente zoneado. A boca continua. Essa boca... Horrorosa, né? Fazer o quê? O material aqui é nylon. Bom... Aqui, a mãozinha dela com... Com equipamento está... Totalmente... Não dá pra entender nada. O que é isso aqui? É uma verruga. A Batbook tem uma verruga. Aqui. É uma verruga. Uma verruga preta. Brincadeira, né? Bom, o que eu posso dizer é que... Continua borrado. O preço... Vou mostrar pra vocês. Eu tô aqui com o treco que faz passar vergonha no meio da rua. Porque a Salvati me lança esses trecos com essa trolha gigantesca. Gigantesca. Aqui. 17,90. O primeiro foi 5,90, né? 17,90. Show de bola. Ela vai melhorar. Melhorou porcaria nenhuma. Deu uma aliviada. Só isso. Mas aqui. O grande lance é que o próximo vai ser 34,90. Vai ser a policial. Pessoal, sinceramente, por esse preço não vai dar pra continuar comprando se a qualidade não vier melhor que isso aqui. Brincadeira. Melhorou do primeiro pro segundo? Melhorou bastante até. Tô zoando, mas melhorou um pouco. Mas... Continua borrado, bicho. É inacreditável. É inacreditável. Mas é isso aí, pessoal. É isso aí. Esse é o número 2. Não sei se eu vou continuar comprando. Vocês também. Não sei se vão querer comprar. Mas... É isso aí. Vamos tentar fazer o número 3, né? Não sei. Então, espero que tenham gostado. Até mais, pessoal. Dona Salvati, chega aqui. Chega aqui, Dona Salvati. Me explica. Ó, ó, ó. Trinta e quatro. A câmera desfoca. Trinta e quatro e novento. Por isso aqui, né? Você... Tá de sacanagem. Olha o que é salvati. Eu vou amassar esse treco. Vai mostrar. Eu vou mostrar. Olha isso aqui, cara. Olha essa boneca. Que linda. Olha a qualidade. E eles ainda me falam. Modelo... Modelos originais criados exclusivamente para esta coleção. Tá? Miniaturas feitas à mão. Respeitando as proporções das formas. Os detalhes mais precisos. E acabamento mais o quê? Caprichado. Não. Tá falando sério, Salvati? Você tem certeza que foi isso que você me vendeu? Você tá de sacanagem. E a prova vai ser trinta e quatro. Você tá de sacanagem.